O Clodo é vizinho, né? Cara, meu, olha a versão que você faz, você é louco. Não faz isso, cara. Clube novo, mano. Meu, sensacional aí, foi mais um set do meu amigo DJ Benhor Miranda. Obrigado. Ele que é residente aqui, pra quem não sabe, tá? Ele é residente todos os finais, não, todos os finais, não, todos os finais de mês. Todo final de mês. Todo final de mês aí, o cara... Hoje o Cris me pegou, eu vim. É lógico, né, filho? Não, tem que fazer, né? Tem que fazer o papel, né, bicho? E o Benhor hoje entrou meio que num susto, matou a pau. Obrigado, velho, mais uma vez. Paiacan, eu te amo. Você sabe disso, cara. Desde a época da Warrior, nós somos muito amigos. E da época da Metro também. É, pro de Metropolitano, grande. Metro FM, Metro FM. O Armandex, Rolex. Armando Artes. Obrigado, cara. Sexta que vem, tamo junto de novo. Sexta-feira que vem, tamo aí. Show de bola. Deixa eu dar um toque pra toda a rapaziada, tá? Acontece uma festa no dia 7 de dezembro, no domingão. Eu vou, eu vou, eu vou. Lógico. Essa você tem que estar presente. A partir das 16 horas, toda a rapaziada aí, DJ Christian comandando a festa juntamente com o Cuquinha, tocando o melhor do hip hop. E mais, Marcelão, conta quem que vai estar por lá. Marcelão tá aí, filha da mãe. O Ilinha vai dar por lá, o Ido também e toda a rapaziada do canal DJ lá. Eu vou estar por lá apresentando essa super festa. Que acontece no dia 7 de dezembro, a partir das 16 horas, lá na Avenida Amador Bueno da Veiga, 4017 na Penha. Para as informações aí, o 2682-3365 ou no meu lugar, sp.com.br. Me lembrou, meu irmão? É, meu amigo. A gente continua aqui trazendo muita coisa legal pra você curtir, agradecendo aí a presença. Obrigado. Setezinho impagável do meu amigo. Quero agradecer, mais uma vez. Não tem nem o que falar, né, bicho? Isso é sensacional aí. Clodô, também, grande Clodô. Meu irmãozão pra caramba. Brotherzão. E você dá um toque aí? É, o cara tem uma voz, cara. O cara tem uma voz, ele tem uma voz aqui. Clodô, esse cara é meu amigo desde os 3 anos de idade, cara. Ele furou o meu olho com a tesoura. Esse é o cara. Furei o olho do meu olho com a tesoura, conheço ele desde que a gente nasceu. Esse cara, na verdade, ele me ensinou a tocar, só que eu desaprendi com o passar do tempo. Tô voltando a aprender, certo? E aí, puta, brother, irmãozão meu. Vim aqui na semana passada, primeira vez, e cara, viciei. Agora vocês vão me aturar pra cacete aqui tomando Coca-Cola com vocês aí, amigo. Beleza? Um abraço pra galera aí, valeu, valeu, valeu. Dox, te amo, velho, tá ligado. Grande Clodô aí, mano, é o cara que, meu, esse mano, ele toma uma safra de Coca-Cola, que é brincadeira, bicho. Meu amigo. Bom, a festa continuou por aqui, trazendo muita coisa boa pra você curtir aí. Agradecendo a todo mundo que tá no chat, chat bombando hoje, tá? Tá dando trabalho pro menino Joel, o menino Joel que chegou aqui, ele tava meio debilitado. Agora ele já acordou e tá daquele jeito, meu irmão. É isso aí, tá com sede, né, meu filho? Então, próximos toca-discos, o meu amigo, o meu amigo DJ Fábio Sam. Fabito, Fabito. Grande Fabito. É, o Fabito é meu brother, cara, meu. Não, não, tipo, o Fabito não dá. Toda vez eu venho aqui e falo isso, o Fabito não dá, velho. Demorou, valeu, obrigado, obrigado. Semana que vem tamo junto de novo. Sexta-feira que vem, então, tem mais DJ Benhur aí, trazendo muita coisa boa pra você curtir. Próximo nos toca-discos, após os reclames, DJ Fábio Sam, beleza? Esse é o canal DJ, o som que você vê. Curta o canal DJ também no Facebook. Facebook.com barra canal DJ BR Facebook.com barra canal DJ BR Fique por dentro de toda a programação, notícias e novidades. Canal DJ O som que você vê O som que você curte No Facebook On Demand Aqui, você escolhe o que quer ver e ouvir Acesse youtube.com barra canal DJ BR Inscreva-se no canal E escolha entre os mais de mil vídeos do canal DJ Assista o que quiser Onde e quando quiser Youtube.com barra canal DJ BR Inscreva-se no canal E receba semanalmente Os últimos vídeos Youtube.com barra canal DJ BR O som que você vê Também no Youtube O som que você vê Ao vivo Brinzo Canal DJ Os DJs residentes e seus convidados Mandando sete após o outro Sem intervalos Direto Brinzo 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 Todo sábado Ao vivo Aqui Canal DJ O som que você vê O que você vem?